Fica de joelhos e beija os pés da nova rainha. Você foi uma má menina, é? Foi sim. O que é uma menininha ruim? Foi sim, muito ruim. Vai pegar um misto lá na mesa e lê em voz alta. Leia pra mim, vamos. Leia pra mim agora. Não fica aí gemendo não, senão vou te dar uma coisa pra gemer de verdade. Você vai ver. Você não é nada. Eu não suporto essa cara gorda. Me castigue, vamos. É você que eu castigo, é isso? Quero, sim, quero. Você não foi assim. Por que não foi? É, porque é um castigo. Por que não castigo, por favor, me castigue. Eu mereço um castigo. Eu sei que você merece. Você vai ter, você vai ter. Fala, eu sou uma vadia. Fala isso, repete aí. Eu sou uma vadia, fala isso. Eu sou uma vadia. É, é. Repete. Repete. É eu. Eu sou uma vadia. Sou uma vadia, sou uma vadia, sou uma vadia. De quatro aí, de quatro. Vamos, castigue. Faz igual aquele que eu gosto. Faz igual um pouco. Vai, vai lá, seu corpo. É louco. Seu cuscão, você vai sofrer muito aqui comigo. Você vai aprender a se comportar hoje, sabia? Corro. Você não vale nada mesmo. Não, não vale. Corro. Vai lendo aí. Esse otário castrado vai aprender a se comportar direitinho, direitinho. Sim, sim. O que você quiser, me lava agora. É isso que você quer? É, me lava. É, um banhinho que a filhinha da mamãe quer? Me lava. Me lava. Me lava. Me lava. E aí, gostou? Sim. Eu precisava. Foi tudo... Foi tudo tão louco. É, ele adora daquele jeito. Isso que eu não entendo. E você? Eu? O cliente está sempre certo. Bom, eu não gosto daquilo. Só faço bem o meu trabalho. Tenho que admitir, nunca vi nada a fim. Sabe, eles tratam mal as pessoas o dia inteiro. E me procuram para serem maltratados. Ai! É o contraponto. Fica quieta. Ah, droga.